Olá, sejam muito bem-vindos ao Gestão em Ação, com transmissão pelas emissoras Supercanal TV, o NEC TV, TV Três Fronteiras de Nanuki e também pelas redes sociais. Hoje eu quero contar para vocês a história de sucesso do Sr. Raimundo. Ele é dono de um negócio, no ramo alimentício, sendo proprietário de um restaurante. No estabelecimento, ele serve pratos à la carte, self-service e tira gosto. A cerveja está sempre gelada, o cardápio de drinks e sucos é variado, as cadeiras são confortáveis e as toalhas de mesa são impecavelmente limpas e bem passadas. É muito comum, em função do horário, o cliente ter que enfrentar uma fila, pegar a senha e ter que aguardar um pouco até que consiga sentar-se à mesa. Enquanto espera, o cliente aguarda na área do bar, saboreando uma bebida qualquer, enquanto escuta uma boa música. Mesmo em períodos de crise, com os outros restaurantes praticamente vazios, o restaurante do Sr. Raimundo está sempre cheio. O que mantém o restaurante do Sr. Raimundo tão frequentado, com os negócios vindo de vento em popa o ano inteiro? É que o Sr. Raimundo não é apenas um dono de restaurante, ele é um prestador de serviços. Ele entende que o cliente, quando lhe entrega dinheiro em troca do seu produto, entrega-lhe um valor que custou adquirir, que não se encontra em árvores e que exige suor para adquiri-lo. Ele sabe que a única maneira de fazer com que o cliente não sinta remorso em lhe entregar tal valor é oferecer-lhe outro valor. O Sr. Raimundo procura superar a expectativa do cliente que procura o seu restaurante e, por menos, o serviço dele são impecáveis. Tudo é feito para que o cliente se sinta bem. O produto é bom, a embalagem é boa, a aparência física do local é agradável e, principalmente, o atendimento ao cliente é especial. O Sr. Raimundo não tem funcionários, ele tem colaboradores. O Sr. O pessoal é treinado, qualificado e motivado com recompensas que extrapolam o que determina a legalidade e o significado da remuneração. O pessoal que trabalha com o Sr. Raimundo recebe, além do que lhe é de direito, os cumprimentos ao final do dia, recebe orientações de como fazer melhor e os parabéns pelo serviço bem feito. A cada mês, sempre aos domingos, um quadro na parede do estabelecimento é renovado e um rosto novo surge como colaborador destaque do mês. E isso é eleito pelos próprios clientes e por todos os outros colaboradores. O pessoal que ali trabalha tem lazer, tem cultura e relacionamentos de amizade, incluindo a participação de seus familiares. O Sr. Raimundo sabe que funcionário bem treinado, qualificado, motivado, que gosta do que faz, saberá entregar o melhor valor ao cliente, saberá atendê-lo bem. Ele também sabe que os efeitos de um atendimento inadequado ao cliente são muito mais relevantes e os advindos do bom atendimento. Ele sabe que cliente satisfeito conta a sua experiência para no máximo 5 pessoas, mas se for mal atendido, contará para 10, 15, 20 pessoas. Essa é a receita de sucesso do Sr. Raimundo, tratar os funcionários com respeito e o cliente como o pilar mais importante do seu negócio. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma